Fala galera, Rádio Revolução, a rádio que é louca por você, nós somos uma rádio inclusiva, estamos dentro do hospital antigo psiquiatra, em Vídeo da Salgueira, desde dentro, a gente está aqui entrevistando, como estão de frente do Salgueiro, Paulo Fila, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz, né, estar numa casa nova, depois de dois anos de uma outra agremiação, é um sinal realizado estar no Salgueiro, a escola que eu tenho um carinho absurdo, estou muito bem recebido, é uma escola leve, estou super animado a trabalhar com o Jorge, que eu já admirava, e a gente trocava figurinha já durante o processo de outros carnavales, então trabalhar junto com o Jorge hoje é um privilégio para mim, uma honra, e estou muito feliz mesmo e animado com o projeto. É isso, Paulo, eu queria saber de você o seguinte, a gente falou da co-irmã, você estava na mocidade, e você deu uma revolucionada, uma bailarina na arquibancada, de onde surgem essas ideias? É, é um processo árduo, né, assim, de vários testes, de várias coisas, esse ano a gente teve um conjunto de ideias, minha, do carnavaleste, que teve uma comissão de carnaval, que era composta por quatro diretores, e a gente quis arriscar, né, acho que a mocidade precisava arriscar, precisava se manter pioneira, como ela sempre foi, e inovar, né, a mocidade não inovava, foi comissão desde o Aladim, então a gente queria virar essa chave, a escola precisava, a comunidade precisava desse respiro, isso foi muito bem aceito e atingimos a nossa meta de revolucionar, marcar a história mais uma vez. E como é que você pensa, né, o carnaval do Salgueiro, uma escola tão potente e, assim, ela é disputativa, né, ela está indo sempre para essa cair, no mínimo para sair das campeãs, como é que você encontra essa comunidade? É, uma escola, como você falou, uma escola que está sempre no topo, né, eu chego numa escola que estou em quarto lugar, é algo bem significativo, e, para mim, assim, mais uma vez, é um privilégio, uma honra estar nessa escola, poder defender esse pavilhão, eu tenho muito carinho, eu sou um professor que batalha muito, que não desiste dos meus, das minhas ideias, dos meus sonhos, então, assim, acho que combina muito a escola do Salgueiro com a minha história, de ser uma escola que é, que briga sempre pelo que ela quer, é uma escola que vai se equipar as minorias, né, eu acho que é um pouco do que eu faço. E como é que é a escolha dos seus bailarinos para quando vocês têm? Então, depende muito da proposta do carnavalesco, né, do enredo, se vai ser homem ou mulher, se vai ser branco ou preto, se vai ser baixo ou alto, enfim, não definimos ainda o enredo e muito menos a ideia da comissão, mas eu caminho a partir disso, né, do que o carnavalesco propõe para o enredo e que a ideia permite que a gente traga de pessoas, de corpo, né. Paulo, muito obrigada, sucesso, a gente vai se encontrar mais vezes na quadra e na sua focaína. Por favor, vai ter um prazer. Obrigadão. Obrigado, tá? Obrigado.